Um bom dia queridos irmãos e irmãs, estudantes da Palavra de Deus que têm acompanhado esse canal, nesse canal, o estudo da lição. Nós hoje vamos iniciar o estudo da lição número 12, a penúltima lição desse trimestre, essas lições tão maravilhosas. E o título de hoje, O verso para memorizar está em Atos capítulo 27 e 25 e nos diz E o verso central nos diz que o propósito especial de Deus se cumpriu durante a viagem marítima de Paulo. O Senhor havia determinado que a tripulação do navio presenciasse o poder divino através do apóstolo. Olha que privilégio tão grande, aquele homem de Deus foi levado naquele navio para que o Senhor mostrasse o seu poder, para que os gentios, os pagãos pudessem ver que aquele homem, Paulo, servia a um Deus, um Deus tremendo, criador dos céus e da terra. Domingo, hoje, 12 de setembro, nós vamos estudar o título Acorrentado a Bordo do Navio. E a primeira pergunta, na verdade a única pergunta de hoje, pergunta A, é a seguinte, como foi a cena da próxima aprovação de Paulo? O tópico da lição já nos responde, Acorrentado a Bordo de um Navio. Naquela época as viagens eram muito difíceis. Os homens não tinham a tecnologia, os recursos que tem hoje. Eles viajavam guiados pelo sol e quando o sol faltava, quando a lua faltava, as estrelas, o céu se tornava nublado, eles ficavam no mar, sem rumo. E quando vinha a tempestade, pior ainda. E nós vamos ver nessa semana o que aconteceu, esse naufrágio, essa tempestade que Paulo teve que enfrentar junto com aqueles homens no navio. E os soldados, eles pagavam muito caro, na verdade pagavam com sua própria vida se algum prisioneiro escapasse. Paulo foi levado a Roma como prisioneiro e o prisioneiro tinha que ser acorrentado junto com o soldado. Os soldados eram homens desagradáveis, absolutamente repulsivos. Por causa do ambiente que eles viviam, eles se tornaram brutais e degenerados. E Paulo teve que ir ali, acorrentado junto com ele. E junto com Paulo tinham outros prisioneiros. E ali Paulo foi, tendo que sofrer toda aquela dificuldade. Ele já estava bem doente, bem debilitado, mas Paulo não perdia a confiança. Ele confiava no Deus Todo-Poderoso. E a segunda pergunta, a continuação é a seguinte. Quem mais, além de Lucas, lhe serviu de consolo? Olha, Lucas ia acompanhando Paulo. Ele que fazia toda a narrativa daquela história, daquela viagem, daquelas experiências deles. Mas além de Lucas, tinha Aristarco. Está em Colossenses 4, verso 10. Aristarco que está preso comigo, vos saúda. Paulo estava prisioneiro. Aristarco seguiu Paulo até muito tempo da sua viagem. E aqui na última parte da nota fala que foi por escolha própria que Aristarco compartilhou da escravidão de Paulo para que pudesse servi-lo durante as aflições. Um homem de Deus. Um homem de Deus jamais deixado sozinho no momento da prova, da tempestade. Aqui foi uma tempestade literal, mas independente dessa tempestade, Paulo já enfrentava tempestades na vida. E os céus todos estavam olhando para aquele servo do Senhor. Os anjos de Deus o acompanhavam. E Deus enviou dois amigos seus, Lucas e Aristarco, para que estivesse com ele, para que ajudasse ele nas suas aflições. É assim que Deus faz com aqueles que o servem. Deus nunca nos abandona. Sempre estará conosco. Paulo teve o privilégio de ter amigos daqui da terra junto com ele. E se não tivesse, ele teria também os anjos de Deus o auxiliando. Mas ali estavam aqueles homens para ajudá-lo, para confortá-lo. É muito importante termos amigos. Amigos verdadeiros. Que só conseguimos se estivermos unidos a Cristo. Aí somos amigos dos amigos de Cristo. Formamos uma corrente. É isso que precisamos. Viver em comunhão com o Senhor. Com o propósito de vida. E o Senhor irá nos enviar o socorro, o alívio no momento certo. Seja por meio de um amigo. Seja por meio de um anjo. De qualquer forma, Deus irá operar em nosso favor. Que Deus nos abençoe. Que possamos orar em nossos corações. Para que o Senhor nos guie em toda a verdade. Para que o Senhor envie seu socorro. Para que sejamos confiantes, Senhor. Sejamos confiantes no Teu nome, no Teu poder. Que durante esta semana nós possamos estudar, aprender verdadeiramente mais. Sobre o poder do Espírito Santo na vida de um homem que era comum. Um homem como nós. Nós também podemos, Pai. Sermos poderosos pela Tua graça, pelo Teu poder. Em vencer o nosso eu. Em vencer as provas. E testemunhar de Ti. Assim como Paulo testemunhou. Que Deus nos abençoe. E que possamos ter uma boa semana. Estudos maravilhosos. Em nome de Jesus. Amém. Até amanhã. Se Deus quiser. Tchau. Tchau.